Salve galerinha, começando mais um videozão aí Aquele modelo, domingou Domingão hoje, dia de fazer uma trilhazinha Vamos inaugurar né Olha como é que tá Olha a diferença da motoca Tá zero hein Olha como é que ela ficou Vou ter o kit caranagem nela todo preto Pintei as rodinhas dela de preto também Aí vamos perguntar Ah Gui, não é modo de trilha? É modo de trilha, mas não é porque é modo de trilha que Deve me deixar ela descuidada né Pintei a roda de preto sim Vai bater pedra com certeza, vai descascar Mas toda vez que ó Passa lá, retoca, dá um retoquezinho Tá zero novamente Rodinha preta tem seu lugar viu Pra mim Fica bem mais bonito preto do que o original Então tá aí, rodinha preta E é isso aí, bora acelerar Passar o óleozinho aqui agora E arrochar pro poço pra descer pra trilha Bora Vem responsável Sou irresponsável Sou irresponsável Eu também sou Uhul Woohoo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô te filmando, né? Tô te filmando. 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 Vamos lá. 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 Fala, rapaziada. Ih, a câmera tá suja, peraí. Fala, rapaziada. Vamos fazer uma descidinha aqui. Mais uma trilha aqui hoje, em Barreiras. A rocha, pai. Nosso amigo Guilherme Barreto. Vou abrir meu barco. Vou abrir meu barco. Ok. Vai, vai, vai. Eu vou mandar O que foi? Ah, não Tá gravando, hein, papai Primeira do ano, hein Filmada, hein A gente vem brigando Não tava filmando Olha o cheiro de páscoa queimar Torrebeta queimando Não tava filmando Não Caralho Isso aqui me deu no pau Não tava filmando isso, não é possível Galera, ele voou dali Meteu de minha roda Fez um strike, derrubou as três mortes Até cansei agora Rapaz, ele aí, sai, sai, sai Bum Desencoce do Fabio, desencoce do Fabio E aí E aí E aí É aquele ditado, né? Quem anda na frente, descansa. Você perdeu a vida de cacetada ali. Acelera, acelera! Se cai pra frente, eu errei, velho. A moto parou, viado. Que porra! É madeira, porra! E aí, galera! Meu escape soltou, ó! Ó a zoara que tá fazendo! Se liga! Ó a zoara que tá falando! Oi, o chão tá estralando, viu? Perdi o freio dianteiro, a partilha tá ruim. 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 Vai. Perdi o freio dianteiro, a partilha tá ruim. Perdi o freio dianteiro, a partilha tá ruim. Vai acontecer alguma coisa Acho que o escape soltou Sei lá como é que deu Vai, ó É linha alta, ó Olha aquela Ó Olha como é que tá rolando, ó Soltou o escape, galera Soltou o escape Bem na curva Olha aí, galerinha Acabou pra mim Olha como é que tá zoada Olha onde é que tá o para... Olha onde é que tá o trem aqui Soltou os dois parafusos, velho Boa Só tinha um, na verdade Aí eu acho que por causa de muita trepidação Soltou o outro Agora já é É aproveitar e mandei os meninos embora Eu vou na manha aqui e vou embora Vou pra casa Galerinha, o videozinho foi esse Galerinha, o videozinho foi esse Não tinha, não tava preso certinho Tava faltando um Uma hora ou outra ia acontecer, né E aconteceu hoje na trilha Olha aí Como é que tá O montinho tá full black Daquele modelo Mas logo mais tá chegando os adesivos aí E é isso aí Quem gostou já sabe Likezão Se for inscrito no canal Já se inscreva aí Assina o sininho de notificação Tamo junto Valeu